Vamos simbora cantar uma musiquinha que a gente gravou há um tempão atrás E tá fazendo sucesso até lá na Europa Simbora! Música Morena Jampo, vem me ver de vez em quando Pequenininha, tua boca é junto a minha Me dá um cheiro, tô doendo de saudade Se não te vejo, não vou ter felicidade Felicidade é nós dois de manhãzinha Pão de barrilha do rio, esperando o seu arraiar Morena Jampo, teu sorriso me alunia Cor de canela, o estudei já vou te acabar Se cai a dor, eu grito, a dor, eu penso no teu colo Eu vou me alunia, e você vai rolar Já bateria, cadeia, triste meu assado No caminho da cachoeira, é uma doida se enroscar Enrosca mais nosso amor, se faz calor Eu quero é mais Em prata, boa, colo e flor Quem colo e flor Cheira demais Morena Jampo, vem me ver de vez em quando Pequenininha, tua boca é junto a minha Me dá um cheiro, tô doendo de saudade Se não te vejo, não vou ter felicidade Felicidade é nós dois de manhãzinha Não é mania durinha, esperando o seu arraiar Morena Jampo, meu sorriso me alunia Cor de canela, o estudei já vou te acabar Se cai a noite, a dor, eu penso no teu colo Eu corro um pira, e você amarroar Que a guardirica, é a triste meu assado No caminho da cachoeira, é nós dois a se enroscar Enrosca mais nosso amor, se faz calor Eu quero é mais Em prata, boa, colo e flor Quem vale, oh, cheira demais 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 Quem vale, oh, cheira demais